Vinil. O vinil é um polímero derivado do petróleo e, por não conter látex na composição da matéria-prima, minimiza possível surgimento de alergia. É uma ótima barreira química e biológica. Em comparação à luva látex, possui excelente resistência à abrasão. Na manipulação de alimentos e outros materiais, não deixa manchas que podem marcar os produtos e a superfície lisa não permite que os alimentos e outros materiais grudem nas luvas. Porém, um ponto de observação é o seguinte. O vinil é menos elástico que o látex. Por isso, existe uma variedade maior de tamanhos de luvas deste modelo. A luva de vinil pode ser aplicada em processamentos de alimentos, frutas, vegetais, carnes, inspeção de qualidade, limpeza leve, cosmético e estética, principalmente na tintura, depilação e relaxamento capilar. Também temos as luvas de vinil com registro Anvisa ICA, Certificado de Aprovação para Risco Biológico, para aplicação em hospitais e clínicas odontológicas.